Durante a operação, a polícia conseguiu prender dois homens que são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram apreendidos com a quantia de 80 mil reais em dinheiro e também uma arma de fumo. A repórter Semi Amawad conta essa história pra gente. Acompanhe. Pelo menos 4 quilos de droga e uma quantia considerável em dinheiro. 80 mil reais e também uma arma calibre 32 acabou sendo apreendida também pela polícia durante essa operação que começou aqui em Vazegrande e terminou lá em Cuiabá. Mas pra gente saber como é que foi esse trabalho então da polícia, eu converso agora com o Tenente Coronel Jean. Tenente Coronel, vamos começar explicando então. Porque vocês desconfiaram de uma pessoa que estava em uma moto, é isso? Foi assim que tudo começou? Um rapaz estava andando na sua motocicleta em um local que pode ser considerado um local que é muito frequentado por pessoas que traficam entorpecente. Naquele momento ele foi abordado, foi identificado uma quantia significativa de drogas no baú daquela motocicleta e a partir daí nós não contentamos com as informações iniciais, que só teria aquela droga. Os nossos policiais do grupo de apoio são treinados para identificar a verdade e nós conseguimos colher a verdade a partir de entrevista profissional. E nesse sentido nós conseguimos identificar que existiam mais drogas na residência do indivíduo que foi abordado, do criminoso. E depois nós conseguimos identificar que havia também uma arma de fogo envolvida. Agora já não mais em Vazia Grande, sim em Cuiabá. Deslocamos até o bairro Novo Terceiro e nesse bairro nós conseguimos identificar a arma de fogo, também a quantia de mais de 80 mil reais que estava naquele local, possivelmente oriundo dessa atividade criminosa. Quer dizer, na verdade eles estariam usando aí um bar, uma distribuidora como fachada para esse crime? Provavelmente. Um dos criminosos foi identificado como disciplina de uma facção criminosa no bairro Jequitibá e o seu parente tem essa distribuidora e naquele local possivelmente é um local também de tráfico de drogas. Isso será investigado pela Polícia Judiciária Civil. Duas pessoas detidas, essas pessoas já teriam aí passagens também pela polícia? Não, essas pessoas não têm passagens pela polícia, mas foram presas em flagrante, tanto em razão com a droga, como também em razão do armamento. Nós estamos observando que as facções agora estão recepcionando pessoas que não têm passagem justamente para que elas possam iludir com melhor eficácia os órgãos públicos. Mas isso já está na nossa mira. É mais um trabalho que foi benéfico justamente com resultado para a população nesse combate ao crime que é o tráfico de drogas, né? Exatamente. Vale ressaltar na confiança da população que levou as informações até o grupamento de apoio, que conseguiu levantar e identificar esses suspeitos. O mesmo utiliza de veículos comum, que é fácil de transitar, mas graças ao tirocínio e ao trabalho incansável do grupamento de apoio do 4º Batalhão, logrou êxito em tirar de circulação todo esse dinheiro, os entorpecentes e bem como uma arma de fogo utilizada pelo crime. É importante a gente dizer que as pessoas podem denunciar também esse tipo de crime? Como é que elas têm que fazer? Exatamente. Existem telefones de comunicação, onde através dessas informações são repassadas para as guarnições de área e têm a sua identidade mantida em sigilo. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Victor Camargo, Semi Amauade para o Balanço Geral. E aí